Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h44 da manhã do dia 24 de 10 de 2024. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como o canal funciona. Link para a lojinha do canal também ali. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas no portfólio ali, abertas no canal. Com o portfólio aberto, tudo no feed do Instagram. E na aba comunidade do YouTube, além dos vídeos dos ativos que estão no portfólio, que tem a posição toda no final dos vídeos. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o lado negativo, para o portfólio. Dá um volume extremamente baixo, muito, muito baixo, há bastante tempo já. Acontecimentos, a gente tem o conselho da Ipera agora cedo, rejeitando a proposta para a fusão com a AMS. Isso ainda não certo, isso ainda é de acordo com fontes, mas aparentemente o anúncio disso é iminente ali pelo que diz o Brasil Journal. O primeiro é quem deu o furo, se não me engano, foi o Lauro Jardim. A Renner, que a gente tem em portfólio, com bonificação de ações de 10%, para cada 10 ações devemos ganhar uma ação a mais. É como se fosse pagamento de dividendo, muda zero. É que como é feito de uma forma diferente, é bom avisar aqui, porque a galera começa a ficar com dúvida, mas basicamente é como se fosse pagar dividendo. É uma forma de remuneração dos acionistas, com aumento de capital. JHSF com projeto de abertura de hotel Fazano em Portugal, em Cascais, em parceria com o BTG, se não me engano, o BTG do Terreno. E a Vamos e a Simpar aprovando combinação da rede de concessionárias com a Automob, de modo a justamente dar mais um passo na direção do spin-off, da cisão ali da Automob como operação, na verdade, da cisão de toda a parte de concessionárias, de dentro da Simpar e um pedaço de dentro da Vamos, para fora da operação, para rodar de forma independente junto ao grupo. Agora, com mais clareza da estrutura societária a ser adotada, ainda não ficou muito claro qual é a estrutura específica e tal, é meio que um rolo ali, mas eventualmente a gente deve ter alguma explicação da operação um pouco menos técnica da coisa, porque eu realmente não vou ficar avaliando qual é o 300 mil jogadas que vão ser feitas para ver a operação. É melhor ver, depois da cisão, exatamente quem fica com o quê. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Açaí, Multi, Azul, Minerva, Cruzeiro do Sul Educacional, Neo, Grid, Lojas Renner, Moble e XP. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no ativo, chamando a atenção mais tarde no canal. Valeu, galera, beijão!